E aí pessoal, tranquilo? Caesaru falando aqui, como é que estão vocês? Hoje eu tô aqui, frente a essa caverna dela, né? Olha que bem novo, da hora, né? Lembra que a gente tinha prometido entrar nessa caverna? Pois é pessoal, ela me fez pensar hoje. Tipo, não, eu não sei se a gente vai entrar nela hoje, mas... Lembra que a gente tinha prometido que ia dar uma explorada nele e tudo mais? Pois é, eu tava experimentando entrar ali e aí eu lembrei o seguinte, que quando você entra com o voador dentro de uma caverna, você toma desmonte, né? Pois é pessoal, infelizmente a gente não vai conseguir entrar com nossos agentados aqui. E depois eu parei pra dar uma olhada nesse bicho aqui. Olha essa coruja, número 135, cara. Da hora, né? Pois é pessoal, mas o vídeo de hoje o foco não é esse. Embora eu ia gostar bastante de ter uma coruja dessa. Olha, tá me rodeando, cara. Agora eu ia ficar me seguindo. No vídeo de hoje, galera, eu queria ver se a gente conseguia fazer algo diferente, né? A gente tinha combinado de tentar ir pra outra ilha, né? Só que é o seguinte, eu lembrei que tem essa caverna pra gente explorar ainda. E na ilha tem bastante recurso, tem bastante coisa pra gente fazer. Fora que tem essa caverna pra gente explorar, né? Então assim, eu falei, poxa, eu ainda não posso sair dessa ilha. Então vamos ficar aqui mais um pouco, vamos explorar, tem rex, tem tudo. Vamos crescer nossa base aqui. Mas pro vídeo de hoje, eu me lembrei que tem um bicho aqui na ilha, cara, que é muito interessante. Eu não sei se vocês viram, mas o Ark Fjorda lançou mais quatro dinos novos. Um deles é o Androsarcus. Que é tipo um javalezão gigante. E, cara, pra donar esse Androsarcus, cara, o processo é muito da hora. Tipo, é quase igual domar o cavalo. Só que você tem que montar nele, tem que ir. Só que você é um pouco diferente, você tem que seguir as direções certas. Mas a diferença é que o cavalo é um bicho passivo, né? E esse Androsarcus não, ele é bem agressivo. Então a gente vai tentar meter o lobo aqui e domar ele hoje, certo? Pra domar o Androsarcus, esses vão precisar de mel. Eu lembro que eu já tinha visto aqui, além dessas pestes, eu tinha visto uma pedra de mel aqui. Mas se a gente não conseguir achar essa pedra de mel pra cá, a gente pega mel da colmeia mesmo. Deixa eu só pegar esses mosquitos da Demi aqui, maldito. Só porque eles dão bastante quitina. E aí a gente já vê ali embaixo. Eu lembro que por aqui, galera, tinha uma pedra, daquelas pedras que você coleta o mel. Se vocês não sabem do que eu tô falando, a gente encontrou uma dessas no vídeo passado aí, só que o Ark manteve esse recurso. E ele é bem interessante porque você consegue coletar mel sem ter que mexer com a velha, sabe? Vamos ver se a gente consegue achar por aqui. Eu não lembro onde tinha, ó, tem colmeia aqui. Eu podia pegar e sair correndo, né? Mas eu não queria mexer com amigas agora em cima. É, galera, aqui não vai ter, não. Eu acho que não é qualquer lugar que tem. Bom, agora amanhecendo. Ali, ó. Ah, beleza. Achamos. Ó, e a música bem na hora. Mas ele tá na água. Esse bicho, ele nada muito bem. Trouxe pra ele não ir pra água. Pô, meu Deus do céu. Eu sou tão péssimo. Eu sou tão ruim de mira com esse negócio, cara. Vamos lá. Conhecendo a tela. Nove. Cadê? Deixa. Vou vir pro outro lado porque esse bicho, ele é agressivo. Você chega perto dele, o bicho pega, sabe? Cento e quarenta. Caramba, meu Deus. Cento e quarenta. Ah, mano. Fala sério. Bom. Agora falta o mel. Aonde que tem o mel? Eu vou até sair daqui. Porque eu não quero que ele me veja. Pessoal, vocês vão ver. Eu vou ensinar vocês a dar mais esse bicho. Mas, cara. É complicado. É tenso. É bem chato fazer isso. Ó, pessoal. Eu lembro que essas pedras de mel, elas tinham pra toda a parte aqui. Quando era mod. Mas agora, pelo que consta aí, elas mudaram de lugar. Então, assim. Vamos fazer o quê? Vamos fazer o que tá mais ao alcance, né? Vamos mexer na comer. Mexe na comer e sai correndo. É o jeito, né? Fazer o quê? Falando sério. Uma das piores experiências que você pode ter no ar. Creio eu. Não tenho certeza. Mas é a conexão cair quando você tá em cima d'água. Quando você tá no alto. Mesmo assim, a gente insiste em fazer isso. Não sei por quê. Olha lá. Aquele empestrado ainda tá aqui. Vamos rapidão aqui. A gente acorde. E seja o que Deus quiser. Pra onde a gente corre. Não pode ser pra lá do Terezão. Tem que ser pra lá. Dane-se. Si, 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 si. Ai, deu pra mim. Ai, esses bichos aqui quase matam. Se liga. Tem dois efeitos. A abelha na cacunda e esses bichos aqui. O sapo já era bom essas horas. Pronto. 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 É o sapo. Isso. Segue. Pronto. Já pegamos o mel. Não foi tão ruim assim. Não precisava nem da música. E agora vamos voltar lá pro Andrezão. Então o que a gente vai fazer? Vamos deixar o Arjen aqui. Bem no cantinho dele. Bem seguro. Bem quietinho. Pessoal, o recomendado é você ter aquela roupa camuflada, tá? Pra se aproximar dele. Eu não vou fazer roupa camuflada agora. Porque vai gastar muito tempo pra me formar os recursos. Mas, se você puder, eu vou melhor. Eu vou colocar aqui o mel nesse slot aqui. Nesse slot aqui. Nesse aqui. E pelo que parece, você só tem que apertar o botão em que ele tá. E ele vai jogar o mel no chão. Ó. Seguinte. Vamos lá. Vamos chegar de fininho lá. Eita preula. Ó. A gente vai jogar o mel. Tá? Coloquei ele no 6, no 7 e no 8. Não sei se vocês estão vendo. E a gente vai chegar perto dele. Vamos fazer o seguinte. Vamos esperar ele vir. E aí. A gente joga. Vamos jogar aqui pra ele. Aí, joguei. Aí, filhão. Isso. Come, 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 come. Agora vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Eu acho que não é esse o porcão, galera. Deu ruim. Droga, ele não viu. Ah, fala sério. Bom. Vamos lá. De novo. Melzinho. Se eu errar esse daqui. Eu vou ter que pegar mais lá. Mas não tem problema. A gente pega. Cara, que droga. Mas também os bichos ficam perto da água. Vamos ver se ela tá mais calma. Aí, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Isso. Vem cá, vem pegar melzinho, vem. Vem comer melzinho. Isso. Rápido, 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 rápido. Rápido. Montei. Montei. Esquerda. Isso. Direita. Ah, errei. Esquerda. 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 Direita. Eita. Ah, tem que ficar segurando. Ó. Ou melhor, fica apertando. Deixa eu ver. É. Ó, tá vendo aquela barra vermelha embaixo? Não pode encher muito, senão ela vai dar uma coisa. Opa. Ô, droga. Caramba, ela vai dar uma coisa. Deu ruim. Ixi, chegou perto do outro. Ih, droga. Ai. Não, sai. Ó. Meu, eu não sei, galera. Ai, caramba, tem dois atrás de mim. Putz, deu ruim. Ai, sai. Você é louco. Ó, tem que segurar o lado certo. Só que não tem como saber. Tem uma barra embaixo que fica vermelha. E se ele encher, ele desmoncha. Chega, gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar procurar um de nível mais baixo, vai. Eu acho que vai dar mais certo. Porque, putz. Bom, não sei se vocês viram quanto que... Ei. Tá atrás da gente ainda. Vai, sobe. Mas é se vocês viram o quanto que encheu. Deixa eu ver aqui. Se aparece. Nem dá tempo de... Ah, mexicou 6%. É, acho que não era tão difícil. Mas eu não tenho mais mel. Só isso. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar a pegar mais mel. E aí depois a gente volta lá. Isso. Comei, comei. Vamos lá. Agora... Agora eu cobro pra fumar. Chego mais perto. Droga. Demorei demais. Ah, fala sério. Não. Servidor da lag, cara. Isso aqui é chato. Ih, tá bem pra cima. Faz nem saber. Melhor você pôr um lugar mais tranquilo também. Galera, enquanto ela tá enfurecida, não adianta tentar jogar mel, tá? Você viu que deu ruim? Que ela gritou? Que ela chiou? Supernil. Eu vou até comer um mel desse, cara. Ih, não vai dar tempo. Eu podia ir em direção ao... Podia. Entra aí, vai. Isso. Pronto. Eu podia ir em direção a... Oh. Tá de brincadeira, né? Ixi. Ixi. Minha armadura foi pro saco. Não. Droga. O que que eu fiz? Ai, pela sério. Vou comer um mel desse. Ih. Ai, caramba. Não come mais mel. Legal. Putz, brincadeira. Ah, e agora? Tá, vamos lá. Deixa quieto. Tá. Vamos lá, de novo. Tá? Zero por cento. Quer saber? Eu vou procurar uma mais... Eu vou procurar um que esteja no nível menor. Que não machuque tanto. Enfim, depois a hora que a gente tiver mais... Já tiver pegado melhor o esquema. Aí a gente domina uma mais forte. Bom. Você é nível 25. Muito fraco. Você. 95. E você? 90. Vamos pegar aquele feio lá. Né? Fica de boinha, mano. Ó. Só tem um mel aqui porque eu desperdicei os outros. Então, vamos... Vamos chegar bem pertinho. Bem defininho. É melzinho, pô. Ixi, deu ruim. Droga. Ah, vai tomar banho. Último mel. O mel ainda tá ali? Não. Ele tá meio bravo. Então... Vamos pegar mais. Depois a gente volta. Vamos andar agachadinho. Cadê? Cadê o bichão? Ele tá mais ou menos perto. Mais ou menos perto. Chega lá, joga o mel de boa. A gente joga longe. E aí depois a gente joga mais perto pra ele vir perto. Se liga. Vamos ver se ele vai. Não, deu ruim. Deixa eu ver. Fugiu. Ai, droga. Esquece. Isso, monta. Montou, segura. Direita. Esquerda. Precisa segurar. O vermelho muda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu acho que o esquema é esse, ó. Ficou vermelho muda. Opa. Opa, opa, opa. Calma lá. Não, não dá leg agora não. Ó, não liga pro barulho dele, tá? Ó, cuidado. Putz, deu ruim. Vamos dar a corridinha. Ele jogou longe. Beleza, deixa quieto. Se ele jogou longe, cai fora. Mas ó, a gente já domou um bom tanto. Quanto que a gente conseguiu aqui? Ó, 21%. Tá, beleza. Deixa ele se acalmar. Depois a gente volta na mesma direção. Na mesma direção dele, jogo mel. Fedeu. Vamos ver se ele vai chegar perto. Acho que eu joguei muito longe. Não. Droga. Vamos ficar aqui. Esperar ele pegar esse mel, vai. Ai, volta aqui, mel. Ah, fala sério. Ainda mais essa ainda. Ah, ele vai mais pra lá. Droga. Você tinha que conseguir pegar esse mel aí. Decomposição, sete. Não dá pra formar? Ah, não. Dá sim. Dá. Caramba. Ai, vamos lá. O melzinho. O melzinho. O melzinho. Isso. Montar. Isso. Segura pra esquerda. Ai, machucou. Droga. Aconteceu aqui. Botando uma pedra. Caramba, aconteceu. Ah, droga. Olha só. É os espetos. Espeto. Espeto de ferro, cara. Agarrou eles aqui. Nossa, olha. Ai. Preciso morder também. Que droga. É, então parece que fui eu que baixei em vocês. Ah, fala sério, mano. Aí não vale. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Não, não, não. Ah, droga. Corre, 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 corre. Ah, não. Droga. Sai, sai. Sai, sai. Vou meter? Vou meter a inchada. Não quero nem saber. Bro, não vou morrer, cara. Não acredito. Ah, não, mano. Para. Droga. Por que eu não estava correndo? Ai, que saco. Ai, pessoal. Teria sido melhor se a gente tivesse ido para outra aí. Ah, mano. Fala sério. Que droga. É, pessoal. É o seguinte. Infelizmente, olha. Eu estou tentando. Mas, caramba. Que complicado, meu. Que complicado. Esses bichos aqui não são brincadeira. Não são moleza. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou dar uma treinada. Vou dar uma pesquisada. Vou tentar fazer um traje camuflado. E tentar de novo. É isso, né? A gente tenta, se esforça. Mas, se não der na primeira, a gente tenta na segunda. Na terceira. A gente só não desiste, né? Vamos tentar de novo. Eu vou tentar. Ver se eu consigo dar uma treinada aí. Eu vejo o que eu consigo descobrir. A respeito disso. O que eu estou fazendo errado. Se eu estou fazendo alguma coisa errada. Se a gente não conseguir domar ele no próximo vídeo. A gente doma ele depois, tá? Tem coisa para fazer ainda. Talvez a gente possa expandir essa base para cá. Tem aquela caverna para a gente explorar. Enfim. E... É isso, pessoal. Não deu nem um pouco certo. Mas eu não vou esconder de vocês. Eu vou postar o conteúdo normal. E vocês vão ver aí o que deu certo e o que deu errado. E quem souber aí alguma coisa que possa ajudar. Se você viu que eu estou fazendo alguma coisa errada. Coloca aí nos comentários que a gente tenta corrigir no próximo vídeo. Tá certo? Peço desculpas para vocês aí de ter dado tudo errado. Mas o demais é isso aí. Agradeço aí novamente a atenção de vocês. Vocês são da hora. Forte abraço. E até a próxima.